As quatro estações do ano no nosso inverno, sim, gente, estamos vivendo uma instabilidade de temperatura no nosso julho. Eu tava comentando esses dias pro meu marido que a gente não sabe mais o que vestir, né? Já aconteceu de em uma semana aqui em Porto Alegre a gente ter verão, de assim, de 27 graus, 30 graus, frio e aquela temperatura mais amena de primavera e outono. A gente tá muito engraçado e realmente a gente fica na dúvida do que vestir. Mas eu tenho várias dicas pra passar pra vocês que eu sei que vai inspirar vocês, meninas que moram em diferentes localidades do Brasil e que também tem diferentes temperaturas, né? Nessa época do ano. Então bora lá pra não perder essas dicas, tem certeza que as pessoas vão adorar esses looks de inspiração. Mas antes de assistir o vídeo, já me segue nas redes sociais, é arroba personal stylist de Desabóque. E também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo bacana que rola por aqui. Em todos os looks eu usei a minha Wide Leg da Insider Store, que trabalha com um blend de fibras. E traz, assim, peças com uma qualidade de tecido incrível. Então a Wide Leg é uma calça extremamente confortável, macia, um toque muito gostoso. E uma das características dela é que ela se adapta a diferentes temperaturas. Então eu já usei a minha Wide Leg em dias no calor, já usei agora, uso muito agora nos dias mais frios. E é uma opção que a gente, uma peça com uma alta durabilidade. Eu jogo a minha calça na máquina, lava e já volta pro corpo. E é uma peça que tem muita durabilidade exatamente por causa da qualidade desse tecido. Vou deixar o meu cupom aqui embaixo pra vocês aproveitarem lá no site da Insider. Tudo informado aqui na descrição do vídeo. Bora lá então pra ver os looks extensiones, que vocês vão adorar essas produções. Primeiro look então pra mostrar pra vocês. Uma proposta que eu fiz aqui das quatro estações é com o outono. Então eu peguei essa cor, que é muito característica, né, do outono, esse verde mais escuro. Então essa proposta com o preto. E essa blusa aqui, ela tem um leve brilho. Então eu já criei uma proposta mais noturna. Então um look arrumado, né, dentro de uma proposta com conforto, um look à noite, ó. Pra sair à noite, super confortável. É um casual chique, né, mas com esse toque assim, bem confortável da calça. Então eu coloquei a wide leg com a bota de bico quadrado, que entra numa proposta assim, bem moderna. Essa blusa que eu falei, então ela tem um brilho bem, bem sutil, assim, um fio de lurex. Então eu trajei uma proposta mais noturna. E aí ficou um look monocromático, né, com a calça, pra ajudar a alongar. Listras é uma grande tendência. E eu gosto também, nem é porque é só tendência. Acho que é um clássico que, sei lá, eu adoro luzes listradas. Então, e aí eu coloquei o colar, é um colar de corrente. É tipo plástico, assim. Então ele tem esse visual bem pesado, bem biju mesmo. Mas a proposta é essa, né, um colar, uma peça maior, com estoque bem casual. Aí eu coloquei por cima, por cima dos ombros, ó, a jaqueta de couro. Aí às vezes, nessa proposta de look de outono, né, um dia que não tá frio, mas tá um pouco mais fresquinho. Então a gente coloca uma jaqueta, assim, só no ombro, com couro. Ele se adapta a diferentes temperaturas, né? Então ele protege você em aquecer muito. Então é uma opção pra gente usar mais à noite, pra, enfim, no ambiente fechado, quando é condicionado. Enfim, né? Gente, eu adorei esse, que é um tipo de look que eu gosto bastante. Tá? Uma proposta bem descolada. Já como uma proposta de inverno, sigo nas listras, porque eu adoro. Então eu peguei aqui esse tricô, ele é um tricô mais pesado, mais quentinho. Já tem a gola, ó, mais alta, então mantém a região mais aquecida. Eu sinto muito frio no pescoço, gurias, então pra mim, roupa de inverno tem que ser com a linha alta. E a proposta aqui é, assim, ó, de peças super confortáveis, uma proposta de look com peças mais amplas. E aí, esse tricô, eu coloquei, assim, por dentro, só a pontinha, justamente pra dar esse movimento aqui na frente. A gente valoriza mais a silhueta, fica mais bonito, sabe? Adoro looks, assim, com peças amplas, mas a gente precisa ter esse cuidado, né? Aqui na frente eu acho que fica mais charmoso. E aí a gente coloca a puffer por cima, a puffer também é uma jaqueta, que é uma grande tendência, né? Deixa o look com uma pegada mais esportiva, mas um esportivo com toque fashion, né? Ó, e super quentinha, gente. A puffer é uma opção de jaqueta muito quente, né? Perfeita pro inverno. Ó, ficou assim, então. Então, um look mais esportivo, mas claro, com toque mais fashionista. Quando pensamos em primavera, automaticamente já nos remete a looks de cores mais claras, né? Looks mais leves, enfim. Mas primavera ainda tem dias, ou ao início da manhã, no final de tarde, ainda tem um pouquinho mais de frio, né? Um pouquinho mais fresquinho. Então, a proposta de look aqui foi de uma temperatura amena, né? Coloquei a calça, coloquei uma blusa de tricô, só que ela é de manga cavada. Então, fica apropriada durante o dia, né? E aí no final de tarde, no início da manhã, a gente joga o blazer assim por cima. Só coloca o blazer por cima, não precisa vestir o blazer, né? Aí não fica tão quente. Claro que quem mora em lugares onde faz um pouquinho mais de friozinho de manhã, no final de tarde, pode vestir o blazer. Mas ó, ficou um look super elegante, super chique, né? Coloquei já como um escarpão, pra entrar dentro dessa uma proposta de look de trabalho, mais elegante. Enfim, né? Por uma ocasião um pouco mais especial. Com o conforto da calça mais ampla, né? Desse tecido maleável. E aí, uma proposta também pras meninas que moram em cidades onde não faz tanto frio como aqui no sul, nesse período, nessa época do ano. E querem usar um look que remete, né? Um look mais fechado, enfim, mais inverno, mas sem ter o aquecimento, né? Então, um look que não é aquecido. E claro que verão não poderia deixar de ter uma cor vibrante pra representar, né? Esse sol, esse calor, enfim. Aí eu fiz uma proposta aqui de um look já com a pegada um pouco mais sexy, né? Com uma blusa bem justinha no corpo, bem coladinha. Fazendo, né, o equilíbrio de peças com a calça mais ampla. Eu gosto muito também de fazer esse tipo de equilíbrio. Então, valoriza bastante a parte de cima, deixa o busto bastante valorizado, né? Coloquei também um brinco um pouco maior. Acho que traz, né, essa informação de sensualidade. Gosto bastante também. E coloquei, substituindo os sapatos fechados por uma saltada de salto. Gente, esse look é muito a minha cara. Eu uso muito esse tipo de look, assim, no verão. E o bacana é que a calça, por ser uma calça mais ampla, ela traz esse frescor. Sempre quando a gente vai pensar em calça no verão, ou em dias de neve, um pouco mais de calor, a gente precisa pensar em calças amplas. Tudo que for mais justo no corpo acaba abafando mais. Então, essa é uma dica pra quando a gente quer usar calça no calor, optar por uma wide leg, que com certeza vai ser uma opção muito mais fresquinha. Vou encerrar, então, o vídeo com o meu look de verão. E aí, quero saber se vocês gostaram das minhas inspirações de looks para as quatro estações do ano. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que o link do site da Insider e o meu cupom está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se gostaram, curte o vídeo. É bem importante que o YouTube entender que esse vídeo é legal, espalha mais na rede. E também de se inscrever no canal. Um beijo bem grande e até nossos próximos encontros. Tchau, tchau.